Gostaríamos de passar a palavra ao deputado federal, Antônio Mulhões do PMB. Minhas amigas, meus amigos, muito bom dia. Quero respeitosamente cumprimentar toda a mesa, a extensão da mesa, e aproveitar essa oportunidade, embora eu saiba e reconheça que aqui nós temos políticos mais experimentados e experimente do que eu, mas como deputado de segundo mandato e livre do PRB na Câmara, eu gostaria de compartilhar algumas coisas, passar algumas orientações, alguns conselhos, para você que é um postulante, um candidato, um pré-candidato à vida política. O primeiro conselho é que ser político hoje é muito mais difícil, é muito mais desafiador do que foi no passado. Até porque hoje nós temos a imprensa que nos acompanha dia a dia. Ontem mesmo, uma repórter de um importante jornal impresso lá de Brasília me ligou para me perguntar se eu sou contra ou a favor da extensão do 14º e do 15º salário que os deputados federais recebem em Brasília. Então hoje você tem que marcar presença, você tem que ter a sua opinião, você tem que defender os seus ideais, e isso você passa a ter um acompanhamento cerrado da imprensa. Não só por isso, hoje é mais desafiador ser um político do que foi no passado, porque o nosso público, nossos eleitores, graças a Deus, estão muito mais politizados. Nós vemos aqui, por exemplo, uma plenária completamente cheia de pessoas que vieram acompanhar seus pré-candidatos, seus familiares que estão entrando agora na política, na vida política. Vocês têm que saber acompanhar, estar presente e ter noção de tudo que gira em torno do universo da política, porque o preço do pão, o transporte público, a qualidade da via pública, do esporte, a saúde pública, tudo é decidido na Prefeitura, na Câmara Municipal, na Assembleia Legislativa, no Palácio do Governo, em Brasília, no Senado, no Congresso, de um modo geral, e também na Presidência da República. Por isso, nós não podemos estar de ônibus, nós não podemos ficar indiferentes. A população, o eleitor, não pode fazer pistas grossas diante do que está acontecendo na política. Por isso, eu quero até parabenizar a todos vocês que estão hoje aqui, nesta manhã de sábado, acompanhando essa pré-convenção do BRT aqui do Itabuã. Gostaria também de dizer o seguinte, quem entra na vida política tem que ter interesse pelo bem da população. Caso contrário, é melhor nem tentar, é melhor nem entrar, porque a tentação é muito grande de você querer usar a política para benefício próprio. A vacina que o político tem para não deixar de fazer a política e passar a fazer a politicagem, que é o mau uso, a mau aversão da política, é ele estar sempre centrado no interesse da população. Nós temos que estar 24 horas preocupados em fazer alguma coisa efetiva pela população. Caso contrário, nós vamos ser um político negilpre, nós vamos ser um político corrupto, um político indiferente aos anseios da população, e isso é que faz a diferença entre um grande político e um político mediano. Por fim, gostaria de finalizar já vislumbrando outubro de este ano, porque aqui nós temos muitos pré-creditados, mas somente alguns passarão pelo crime, pelo batismo das urnas eleitorais. Uma vez você eleito, guarde isso que eu estou lhe dizendo. O que diferencia o grande político é a sua forma corajosa de atuação. O político que não tem coragem, ele fica fora do jogo. O político covarde, o político que é tímido, ele não consegue desenvolver o seu mandato, ele não consegue desempenhar o seu papel. Então, você hoje, pré-candidato, uma vez vereador, e nós temos aqui vários vereadores, que você procure ser um político corajoso, porque isso para toda a diferença. Meus parabéns a todos vocês e uma ótima conversa. Obrigado. 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 O que é isso?